Eis o boi caprichoso, bonito e famoso pra nos encantar Junto com a marujada, trazendo a toada pro povo cantar Olha o índio guerreiro na dança de guerra com os meus vaqueiros Bravos cavaleiros, fiéis escudeiros do meu boi-bombar Olha o índio guerreiro na dança de guerra com os meus vaqueiros Bravos cavaleiros, fiéis escudeiros do meu boi-bombar Meu boi-bombar é tradição que nasceu da cultura popular Criação do caboclo inteligente, universo brilhante do lugar Meu boi é boi, é de raiz, amor, amor, eu quero é bicho A galera cantando e balançando e meu touro na arena eu sou feliz Meu boi é boi, é de raiz, amor, amor, eu quero é bicho A galera cantando e balançando e meu touro na arena eu sou feliz Eis o boi caprichoso, bonito e famoso pra nos encantar Junto com a marujada, trazendo a toada pro povo cantar Olha o índio guerreiro na dança de guerra com os meus vaqueiros Bravos cavaleiros, fiéis escudeiros do meu boi-bombar Olha o índio guerreiro na dança de guerra com os meus vaqueiros Bravos cavaleiros, fiéis escudeiros do meu boi-bombar Meu boi-bombar é tradição que nasceu da cultura popular Criação do caboclo inteligente, universo brilhante do lugar Meu boi é boi, é de raiz, amor, amor, eu quero é bicho A galera cantando e balançando e meu touro na arena eu sou feliz Meu boi é boi, é de raiz, amor, amor, eu quero é bicho A galera cantando e balançando e meu touro na arena eu sou feliz Meu boi é boi, é de raiz, amor, amor, eu quero é bicho A galera cantando e balançando E meu touro na arena eu sou feliz